Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Ganhando com Arte. Nesse quadro, nesse cantinho aqui, eu ensino tudo pra vocês como ganhar nesse mundo da porcelana e ter um ateliê lucrativo. Eu sou a Gabi Meraki. E eu sou o Wendel Seara. E na aula de hoje a gente vai te ensinar como vender mais usando marketing. Trouxe o Wendel aqui com vocês. Na verdade o Wendel é o meu sócio do curso de pintura em porcelana e ele manja muito de como fazer marketing, né Wendel? Eu conto um pouquinho para as meninas como foi sua trajetória. Você sabe que esse ano que passou... Olá meninas, tudo bem? Ele sempre está atrás das câmeras, né? Mas hoje ele veio... O meu papel aqui é... Você sabe que a Gabi entrega toda semana três quadros muito bacanas, assim. Às segundas-feiras ela fala sobre... É o Pintura Terapia, que ela fala sobre questões da mente. E como você se relacionar com a arte para ficar com a cabecinha melhor. Às sextas-feiras é o quadro Mão na Massa. Que é assim o vencedor de audiência, entendeu? É o que o pessoal mais gosta, né? A gente gosta de desenhar, de pintar. Então nós descobrimos aqui que vocês só querem saber de pintar e das questões relacionadas à cabeça. Então eu vim aqui agora para virar esse jogo. O meu colega James Nadine esteve aqui e falou muitas coisas legais para vocês. Então você volta lá sobre grana. E o meu papel agora é fazer com que vocês não durmam à noite. Pensando aí o que podem fazer para ganhar mais dinheiro com arte. Às vezes não só como uma renda extra, mas como renda principal também, né? Exatamente. Vocês já conhecem a história da Gabi e sabem que ela, lá a Pintura Terapia, para sair de uma depressão, ela começou a pintar, gostou e começou a vender pela internet. E aí precisou do marketing, né? Aí precisou do marketing para vender mais, né? Hoje eu vou tratar de um assunto. Eu tenho aqui o objetivo de entregar isso para vocês com muita simplicidade. Então hoje nós vamos bater um papo sobre o marketing na essência. Porque todo mundo, quando fala de marketing, Gabi, todo mundo pensa que é assim, eu vou vender pela internet. Então, você já deve ter ouvido muito isso, né? Eu vou lá na internet e vou vender muito, né? Eu sou publicitário. Em 2019, eu completei 20 anos de carreira. Quase minha idade, gente. Não parece. Eu tenho 20 de carreira, ela tem 22 de idade. É, de idade, está tudo bem. E eu completei 20 anos de carreira em 2019. E o que eu mais aprendi em toda essa trajetória aqui é que quanto mais simples você faz o marketing, mais você vende. Você sabe que, inclusive, muitas das meninas que estão ali me chamam no direct falando, Gabi, eu sou artesã. Qual agência você indica? Quanto você paga por mês e tudo mais? E eu sempre falo dessa simplicidade que a gente tem que ter para fazer o marketing aqui dentro, né? Se vocês acompanham a Gabi, você vê que ela está sempre presente aí nas redes sociais, fazendo aí 20, 30 stories por dia. Não é disso que nós vamos falar hoje, mas de uma forma muito natural, muito simples, né? É um relacionamento com um aparelhinho desse tamanho, que é o celular. É coisa rápida, né? E as pessoas ficam do lado de lá muito mais próximas de você, né? E aí você atrai essas pessoas e depois executa as vendas, que é um processo natural. Mas eu vou falar de vocês o que vem antes disso. Tem um sujeito que é tido aí entre os publicitários, os marqueteiros, aqueles que trabalham com marketing, como o pai do marketing. O nome dele é Philip Kotler. E lá na década de 70, no início da década de 70, ele nos presenteou, né? Presenteou nós publicitários com um termo que é utilizado até hoje, que é a essência do marketing, que são os quatro P's do marketing. Se você não sabe o que são os quatro P's do marketing, é a base do marketing para você vender qualquer coisa. Os quatro P's do marketing são o P de produto. Produto? Olha que caneca linda. O P de preço. Como é que você... Quanto você vai cobrar nessa caneca e coisa e tal. O P de place. O P de local. O P de praça, em português, né? O P de praça, onde você vai se estabelecer... Com seu produto e preço. Com seu produto e com seu preço. E o último P, não menos importante, mas o meu predileto, é o P da promoção. Eu vou fazer uma analogia aqui para as suas alunas, para que elas entendam com mais simplicidade, que foi minha promessa lá no comecinho desse vídeo, como é que você entende os quatro P's do marketing. Eu vou te fazer uma pergunta, você que está aqui em casa, porque a Gabi, eu já sei a resposta dela. Vocês sabem que a Gabi está louca para casar, né? Ela quer casar. Ela não fala, mas ela quer casar com o Rafael. Mas é uma brincadeira. Eu não sei se ela quer casar. Eu até pensei que ela queria casar. Acho que agora não. Eu quero, eu estou louca para casar daqui oito anos. Oito anos? Tá bom, oito anos, tá bom. Com trinta anos. Tá bom. Tudo bem. Tá certo. Tá certo. Mas eu vou falar, eu acho, acredito que vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, a grande maioria são de mulheres casadas, ou de mulheres que têm aí um namorado, né? E vocês que são casadas, eu vou falar que vocês que têm namorado, vocês conhecem como acontece um casamento. É ou não, né? Por isso que a gente casa, né? Mas não só para quem experimentou o casamento, mas tem aqueles que conhecem como acontece um casamento. E não tem jeito, pelo menos, eu queria explicar os quatro P's do marketing para os meus alunos na faculdade certa vez, e eu quis fazer de uma forma para que eles entendessem com mais facilidade, que é o que eu vou entregar hoje. É o seguinte, Quando você resolve casar, né? Você tem que ter o produto. E o que é o produto em um casamento? Vamos lá, Gabi, o que é o produto em um casamento? É outra pessoa. Pode ser? Pode. Tá bom. Então, um produto é o noivo, né? É, você tem que tomar um noivo para não ser nosso. Ou a noiva. O outro produto importante para que o casamento aconteça, né? Os produtos para que o casamento aconteça, o casamento é um produto em si, mas você tem que ter o docinho, você tem que ter o padre ou o pastor. Olha, agora já são seis P's do marketing, né? Mas você tem que ter o canapé ou o porco no rolete, depende do que você gosta. Você tem que ter o refrigerante, você vai ter que ter a bebida alcoólica, cerveja, vinho e tal. E esse é o produto que você tem que oferecer para os seus convidados. O segundo P, o primeiro P do marketing é o P do produto. É o P do docinho e tudo mais. O segundo P do marketing é o P do preço. Então, fica muito fácil você, como cliente, ir lá consumir esse produto a zero reais. Porque você não vai convidar nenhum, você não vai falar para os seus convidados que custa custa X reais para ir para o seu casamento. Então, o P do preço é sensacional, é zero reais. Olha lá, falamos do primeiro P do marketing, vamos recapitular, que é o P do produto. Falamos do segundo P do marketing, que é o P do preço, que é zero reais. O terceiro P do marketing é o P da praça. Tem que acontecer em algum lugar. Exatamente. Qual é o melhor buffet aí da sua cidade? Ou ainda, qual o local que você desejaria casar? O evento, o casamento, tem que acontecer em algum lugar. Onde você gostaria de casar, Gabi? Praia. Na praia. Quero um casamento bem barato na praia. Poucos convidados. Uma ilha, tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A Gabi gostaria de casar numa praia. Onde você se casou? Numa igreja? Onde você fez a festa? No salão de festas da igreja? Onde a sua mãe se casou? Na igreja. Na igreja. A minha mãe só fez o casamento civil. E eu estava lá. Ah, é? Participei na barriga dela. E onde você escolhe casar? O local é o P da praça. Fazendo aí uma comparação pro nosso mercado. Onde você vai ter o seu negócio. Né? Você vai ter o seu negócio na internet? Você vai participar de feiras de artesanato? Ou vai ter uma loja? Ou vai abrir uma loja, né? Você tem que pensar isso. O marketing é um pouco mais amplo do que simplesmente vender. Então você tem que pensar quanto você vai cobrar numa peça. Você tem que pensar qual peça você vai compor. Podemos dar vários exemplos aqui. Gabi, dá alguns exemplos pras meninas das peças que mais vendem. Caneca, gratidão. Jarra do beija-flor. Jarra do beija-flor. Tem outra caneca com o nome. As canecas da Frida e da Lua Neide. Nossa, e a Páscoa, né? A Páscoa, o Peter é uma loucura. Tem gente o ano inteiro querendo comprar Peter. Olha, são outras características do marketing, né? Que é a sazonalidade. Que são os melhores momentos pra você vender. Na porcelana, inclusive, tem sim a sazonalidade. O Natal é uma boa época de vendas. A Páscoa é uma boa época de vendas. E você vende um ano inteiro porcelana por uma razão muito simples. Porque são peças personalizadas, né? Agora há pouco eu estava gravando com a Gabi. Ela vai... O meu concorrente, que é o Mão na Massa. Que é o quadro Mão na Massa. Ela vai falar sobre nove maneiras de personalizar uma porcelana. Sexta-feira, viu gente? Anota aí, porque assim, a gente gosta desse, mas Mão na Massa. Que ela, já dando spoiler aqui, né? Ela vai falar pra vocês de nove maneiras de personalizar uma porcelana. E eu fiquei encantado com o vídeo. Porque quando você personaliza uma peça, e isso é uma tendência mundial, você demonstra pra pessoa que você está presenteando o amor ou o apreço que você sente por ela. Então, isso não tem preço. Isso é sensacional. Isso nunca vai sair de moda, né? Está voltando com uma força muito pesada, né? Foi a era do industrializado, agora é a ela... A experiência de informação. O Pedro de Praça, ele tem uma particularidade, né? Muita gente confunde, Gabi, que se o mundo virtual é um lugar. Você entendeu? Então, muita gente também acha que pra um negócio dar certo, ele só vai funcionar se ele abrir uma loja. Tem uma coisa muito interessante, que a minha família... Nunca ninguém entendeu o que eu faço. Você entendeu? A minha não entende até hoje. A não ser mãe, assim, o restante fala lá. Ela mexe com a internet. Isso. Eu tenho 20 anos de carreira, vou fazer 21 anos de carreira. Até hoje, meu pai pergunta o que é ser publicitário, entendeu? E é meio complicado de explicar. Porque você tem as gerações que estão acostumados com coisas diferentes, né? Certa vez na minha vida, em 2010, cerca de 10 anos atrás, eu abri negócios em shopping center. Então, eu abri duas lojas em shopping center. Gente, eu ganhei uma importância tão grande na minha família, porque todo mundo pensou que eu estava ficando rico, você entendeu? Eles tinham um lugar pra ver, né? Isso. Mal sabiam que eu estava ficando pobre. Só prejuízo, né? Só prejuízo. Eu tinha vários funcionários, nunca deixei de pagar ninguém e todos me processaram. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando mal, gente, de negócio físico. Não estou falando mal de ter uma loja. Mas muita gente pensa que a internet não é um lugar. Que a internet é uma coisa meio de sortudo ou de maluco. Ah, você pode... vai que você bomba, né? É, vai que dá certo. Viraliza. Isso. Mas, acreditem, tem um passo a passo pra você vender pela internet. E a internet é, sim, um local de vendas. Inclusive, com a internet é assim também. É como se você comprar uma loja numa rua movimentada e você tem outra loja numa rua não movimentada. Você tem que fazer o seu espaço ser movimentado, né? É uma loucura isso, porque lá no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, teve um boom da internet. Entendeu? Vários sites saindo, investidores bancando sites muito caríssimos e tudo mais. E estava nascendo ali um novo negócio, né? Startups, negócios nascendo dentro da internet e todo mundo botando fé que ia ficar milionário com aquilo, que ia ficar rico com aquilo. E foi uma época que eu construí muitos sites, né? E eu me lembro de uma coisa muito engraçada, que era assim, um cliente chegava do mundo offline e falava assim, ó, eu preciso de um site. Aí eu fazia um site pro cara, entregava o site lá pro cliente e aí, imediatamente, ele me perguntava, mas eu não vou vender mais? Entendeu? Eu falava, não. Então, você tem que levar a gente pro seu site, né? Exatamente. Então, se você tem uma loja, né? Se você tem um negócio com os quatro P's do marketing, você tem um negócio que tem produto, você tem um negócio que tem preço, você tem um negócio que tem praça, que tem um lugar. Um casamento, já que é o nosso exemplo, que tem o padre, o pastor, o docinho. Um casamento, um casamento que vai acontecer a um preço de zero reais para os seus convidados, o preço zero reais, um preço atrativo, que vai acontecer num local, na praia, se for o casamento da Gabi. Não adianta você ter um site maravilhoso, não adianta você estar na internet se você não tem presença na internet. Se você não tem uma presença percebida na internet, se as pessoas não te percebem, se as pessoas não... Eu imagino, inclusive, Gabi, que tem muita gente talentosa que pinta porcelana. Entendeu? Eu tenho certeza disso. As suas alunas, inclusive, são muito talentosas. E você está ensinando as suas alunas, as pessoas que te seguem, a ser outras Gabis. E o mercado é gigantesco, viu, gente? Todo mundo pensa que, olha, a Gabi vai ensinar... Se não, eu não ensinava. Se eu não acreditasse que o mercado é gigantesco, eu não ensinava ela. Porque, assim, não vai acabar nunca. As pessoas vão... E é até o contrário, né? Eu ensinando outras pessoas, a pintura em porcelana vai crescer ainda mais no Brasil, né? É uma pintura escondida ali. E é uma pergunta recorrente aqui, né? Mas, Gabi, você vai ensinar as outras pessoas, mas aí você não vai vender mais peças e tal. Ao contrário, depois que você começou a ensinar, está vendendo mais peças. É uma loucura. Então, se você não tem o P, anotem isso daí. O P da promoção, fechando o raciocínio do casamento, se você não manda convite para as pessoas... E vai na sua festa, né? Ninguém vai na sua festa e você não ganha presente. A gente está dando risada porque ela descobriu a história lá no começo. Vocês vão ver depois do vídeo, que eu vou colocar aí para vocês a hora que ela descobriu. Mas, espero que para vocês tenha sido uma surpresa. Comenta aqui embaixo se você pensou igual eu na hora que ele falou. Mas, o custo é zero. Eu, de imediato, já falei. Não, o presente é caro. Fica no presente. Comenta aqui embaixo se você pensou que o custo é zero ou você tem que pagar o presente. É, porque até casamento custa. Sim. E quando você faz o seu casamento, você faz para ganhar presente. E se você não manda o convite, você não vai ganhar presente. E se você não tem amigos, os familiares, as pessoas também. Isso. E agora, vamos fazer um... Agora que eu já fiz essa analogia com o casamento, né? Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui com o mundo da porcelana. A Gabi falou uma coisa agora, que não estava no nosso script. E se você me permite comentar, que são os seus amigos e parentes. Começa por aí, vendendo as suas peças. As frutas baixas da árvore, né? Aqueles que já te vêm, te seguem, te admiram. Então, já faz os contatos com essas pessoas, que são seu segmento de clientes. Inclusive, até um outro bate-papo. Gostaria de falar de Canvas com o seu pessoal. Canvas é como você formata um negócio, né? Um modelo de negócio. Mas com o seu segmento de clientes, né? Quem é o seu cliente, né? E aqueles que estão mais próximos a você, são mais fáceis, é bem mais fácil você vender para eles. E eles falarem de você para outras pessoas. E você ter trabalho até para mostrar, né? Isso, já ter trabalho para poder mostrar para os outros, né? Então, vai lá. É a teoria das macieiras, que a Gabi falou aqui. Vai nas maçãs mais baixos. Seus amigos do WhatsApp, começa vendendo por lá, que são os primeiros que vão, né? Que vão... Te dar credibilidade, começar a expandir seu nome, te seguir, curtir suas fotos, seja o que for, né? Te incentivar nesse início. E para você fazer marketing na internet, ou fazer até ações mais sofisticadas de marketing, você precisa saber a essência do marketing que o Philip Kotler nos presenteou. Perguntas que eu recebo muito por direct. E a primeira, e a que eu fico mais preocupada com vocês, é a seguinte, elas me perguntam muito assim, Gabi, qual agência de marketing você usa? Você indica que eu contrate uma agência? Ó, os publicitários de plantão aí, meus amigos, colegas, não fiquem bravos comigo. Eu sigo um pensamento que quem tem que cuidar do marketing de vocês são vocês. Vamos lá. A relação entre uma agência de publicidade, eu faço isso há 20 anos. Eu ainda tenho clientes, né? Clientes que me pagam muito bem, mas, e certamente eles vão me assistir, e muitos vão até reconhecer isso. Eu tenho muita afinidade com os meus clientes, a gente tem lá uma relação muito boa, e sei que eles vão entender. Sempre o que nós, publicitários, recebemos, a gente sempre tem uma percepção que é muito pouco. E sempre o que o cliente paga, a percepção é que é muito caro. Então, é uma relação... Até porque é um trabalho sobre criatividade, né? Sim, que é muito difícil você precificar, e também tem um trabalho de resultado, né? Quando você tem uma peça como essa, para o artesão, é mais fácil você precificar. Porque você coloca, nós tivemos a aula com o professor James, você coloca na caneca o preço pelo seu trabalho, e dilui o preço da matéria-prima, dos insumos, do que você usa de energia elétrica, por exemplo, entre outras coisas. No mercado publicitário, não é assim. Você tem uma tabela referencial, que fala lá dos preços que você tem que cobrar, e você cobra lá aqueles preços, você tem uma participação na mídia, se for anunciar, publicitário ganha dinheiro, sim, mas tem que se dizer que ganha dinheiro com contas maiores e tudo mais. Para um artesão, para um trabalho... que não movimenta igual a nossa lucratividade, é incrível, mas a gente não movimenta muito dinheiro, né? Mas tem outro agravante aí, ou outro indicador importante, né? Você, artesã ou artesão, você vende a sua hora. Entendeu? Então, é assim. Mesmo que um publicitário vá e venda para você algo sensacional ou fantástico, seja lá o que for, para você atender a demanda, que ele te prometer, que uma coisa é a promessa, outra coisa é a entrega. Mas vamos lá, vamos supor que ele entregue e venda mil canecas. Como é que você vai executar essas mil canecas, né? Ah, eu posso contratar pessoas e não sei o que e tal. A minha sugestão é concentre-se no produto. Concentre-se em produzir as peças mais lindas que você puder produzir. Concentre-se no cobrar o preço que ela vale, né? Então, concentre-se no P do produto. Para você vender, caderninho na mão, anota aí o que eu vou te falar. Você tem que saber três letras. Além dos quatro P's do marketing, três letras. Para você vender pela internet. Então, dica do dia, a dica mais valiosa aqui, abrir o baú aqui, são três letras. A letra A, a letra R e a letra V. A, R, V. Na internet, você tem que ter o A de atrair. Você tem que atrair as pessoas para você. Tem que ter audiência. Sim. E como é que você vai fazer isso? Produzindo conteúdo. E o que é produzir conteúdo? É estar presente. É o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. A gente está produzindo conteúdo. E as pessoas gostam disso. As pessoas nos seguem por conta disso. Isso dá... E o conteúdo precisa fazer a diferença de verdade na vida da pessoa que está assistindo. Senão ela não vai assistir, viu gente? É igual a gente fala... Só pegando aqui. Não, não. Fica à vontade. Muitas pessoas falam assim, Gabi, as professoras... Minha professora de arte, ela não me ensina tudo até o final. É o que eu recebo muitas mensagens. Começam... Ai, faço pintura há 20 anos, mas nunca fiz uma peça completa. O quão importante é... A gente entregar tudo mesmo de verdade aqui, né? Porque se a gente não entregasse tudo, vocês não estariam aqui assistindo esse vídeo. É verdade. E quanto mais eu entrego, mais retorno eu tenho. É engraçado isso, mas é a verdade. É uma loucura. E quando a Gabi começou a vender, quando ela entrou no negócio da família e começou a ter presença digital, presença na internet, né? Os próprios clientes dela davam retorno pra ela. Tá vendo essa caneca aqui, ó? Isso aqui é a caneca gratidão, que é a coqueluche aqui do ateliê. É o que ela mais vende. Isso aqui foi a ideia, uma cocriação com o cliente. Então tem que ouvir as ideias dos clientes, tem que postar as peças que você faz, as fotos. Se você é boa pra escrever, escreva. Se você é boa com foto, tire fotos. Se você é boa pra gravar vídeo, grave vídeo. Se você é boa em tudo, faz tudo. Eu não sou boa pra escrever, nem pra... A Gabi é um terror. Ela é ótima. Não, não. Eu sou boa pra fazer vídeo, gente. Não tem vergonha, pinta bem, do resto, eu tô mais ou menos... Então você tem que atrair as pessoas. A Gabi, por exemplo, ela recebe muitas mensagens pela internet e sempre que possível, obviamente, ela responde a todas. Agora, o negócio da Gabi tem crescido bastante, ela talvez não consiga dar as respostas na velocidade que ela desejava, mas eu vejo aqui a luta dela, da equipe dela, de sempre responder o mais rápido possível essas questões. Pra você que está começando, vai ser mais fácil responder. Serão perguntas, inclusive, muito sinceras que as pessoas que... Quando você está no começo e tudo mais, você tem que dar aquele carinho especial. É o relacionar. Depois que você atraiu, depois que você se relacionou, é a hora de vender. Então, a Gabi, ela sempre dá exemplos, você pode até falar de fotos, de produtos que você postou e que você teve muitas vendas. Porque aquilo chama a atenção, entra no coração de uma pessoa ou de outra pra que ele faça aquela compra. Mas pensando como é importante os três itens, né? Eu faço a venda pras pessoas que já estão se relacionando comigo. Muita gente quer pular essa etapa do relacionamento, né? É igual postar fotos só do seu produto com o preço, quando você... Gente, as pessoas não compram. Além de você atrair, então eu trago as pessoas pro meu perfil, me relaciono todos os dias, todas as horas com elas e depois só que você vende, né? É um funil. É um funil, é só depois que você vende, né? E na hora dessa venda, né? Você não pode deixar o seu cliente escapar. Então, se você está bem alicerçado, né? Nos quatro P's do marketing, você já sabe o caminho que você tem que atrair, relacionar e vender, você não vai atrás dos seus clientes. Eles vão correr atrás de você. Tem uma frase de Mário Quintana que diz o seguinte, não saia atrás das borboletas, crie um jardim, um belo jardim que as borboletas vão até você. Eu não sei se é Mário Quintana, os apaixonados por poesia que me desculpem, mas é mais ou menos isso. No sentido, é. O sentido é que você tem que criar um belo jardim para que as borboletas vão até você. E aí, você tem outras três letrinhas famosas, que é o CTA, são três letras de três palavras em inglês, que é Call to Action ou Chamada para ação, que quando as borboletas estão ali no seu jardim, o seu solo bonito, que é os quatro P's do marketing, você vai chamar essa pessoa, você vai mandar o convite, você vai falar que ela é importante para você, você vai convidar para o seu casamento, você vai fazer a venda. É importante a gente direcionar, compre pelo site www.meracadio8.com.br Quantas vezes vocês não viram isso na vida? Porque eu sempre, depois de uma postagem, é importante também que você coloque, por exemplo, como que ela faz, né? Isso, você tem que ter clareza, você tem que ter muita clareza em tudo que você entrega. Outra dúvida que eu recebo bastante, vocês perceberam que eu uso o meu Instagram pessoal junto com o profissional, misturo tudo e viro um Merak. Você acha que é melhor as pessoas terem o Instagram físico e o da empresa? O que você acha melhor? É, você tem que começar como, conforme a gente falou, pelas maçãs que estão mais baixas, né? Então, eu começaria com o Instagram físico mesmo, né? Respondendo duas perguntas em uma só, só para fechar o raciocínio se contrata ou não uma agência, eu acho que não precisa contratar para poder ser mais direto. Acho que o marketing da sua empresa é você que tem que cuidar, né? Como é feito aqui na Merak, acho que você tem várias alternativas para fazer isso, você tem cursos na internet que ensinam a fazer isso, mas vai no simples e ir no simples é usar as redes sociais, entendeu? É o seguinte, eu vou fazer aqui, eu adoro analogias, adoro dar exemplos de relacionamento porque a internet é um relacionamento, tá? Então, é o seguinte, nós temos aqui essas duas canecas, tá? E eu estou apaixonado por essas duas canecas. Eu quero... Que bom, eu quis... Se você quiser, está na promoção agora... Eu quero... Eu estou aqui vestindo a camiseta da caneca homem e eu quero namorar essas canecas. Tudo bem, cada um escolhe e faz com essa caneca. Exatamente, eu quero ter um relacionamento amoroso com essas canecas. Acontece que... Deixa eu virar, Para eu me relacionar com essas canecas, eu preciso da ajuda de outras peças de porcelana. Eu preciso da ajuda dessa jarra. Ela ficou nervosa porque eu derrubo as coisas. E eu preciso da ajuda dessa... É uma tigela? Desse bolo. Desse bolo. Então, para eu me relacionar, para eu conquistar as duas canecas, eu preciso dessa jarra e desse bolo. Esse bolo é o Instagram. É esse bolo aqui. E essa jarra é o Facebook. Tá bom? Eu preciso chegar naquelas pessoas lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho duas formas de fazer. Uma forma pagando e uma forma sem pagar. O sem pagar, eu vou mandar mensagens através desse, do Facebook e do Instagram dizendo, olha, eu quero namorar aquelas canecas. Você vai lá e me dá o telefone dela ou me dá o contato dela ou fala com ela que eu gosto dela para ela me mandar um direct. Beleza? Aí você vai fazer anúncios, produzir conteúdo, fazer uma série de coisas para encantar, eu vou fazer essa série de coisas para encantar aquelas duas canecas. estou fazendo um monte de coisa para poder encantar. Se eu não coloco, se eu coloco dinheiro, mas não é muito não, gente, 5, 10, 15 reais, se eu mesmo, artesão, faço um investimento em propaganda no meu marketing, no marketing que tem que estar em casa, você não precisa, são coisas simples, eu não falei que o simples vende. Se eu faço esse marketing através das redes sociais, certamente eu vou chegar lá no meu público por investimento pequeno. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho grana nem para pagar uma agência e nem para fazer esse tipo de investimento. Não tem problema, pega as primeiras maçãs. É, eu comecei assim. Exato. E comecei investindo, hoje eu invisto para chegar no meu público, mas eu comecei com zero, zero reais, só com a herança da vovó Neide, então conforme eu sabia da necessidade de conseguir entregar para esse público. Certo. Então com o dinheiro que me dava de lucro eu juntava um pouquinho e colocava para chegar para mais pessoas, ter mais tráfego, mais audiência. Mais audiência. Então assim, não é nada de outro mundo. Gente, eu já consegui fazer, então está tudo bem, vocês conseguem. Não é nada avançado. Você pode entrar no próprio Facebook, tem lá tutoriais que te explica como fazer, no YouTube. É só ter um pouquinho de curiosidade que você consegue conquistar lá as canecas que é o nosso público e tal. Eu estou apaixonado pelas canecas e vou conseguir falar com elas. Todos ficam mesmo. Todos ficam. Pela jarra também, boa também. Então assim, eu termino aqui a minha parte, te agradecendo, Gabi, pela confiança, pela confiança de divulgar os seus produtos e seus serviços. Eu sou muito grato, realmente. Ah, gente! Por confiar em mim. Não é uma relação de agência, viu gente? Nós somos sócios e divulgamos e vendemos aquilo que a gente produz. Então, aqui isso funciona. A agência está em casa, né? Funciona aqui dentro que é o que tem que acontecer aí também. E na sua casa também, no seu ateliê. No seu ateliê. E a mensagem que eu digo é faça o seu marketing, você não precisa de agência, simplicidade, os quatro P's do marketing para dar alicerce, tá? E cuide do seu jardim que as borboletas vão atrás de você. É o primeiro passo, né? Ter a coragem de começar a fazer e aí depois vai indo. Eu falo isso porque aconteceu comigo. É isso aí. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando que toda semana a gente posta vários conteúdos legais e se você quer receber mais dicas como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. É muito importante que você ative as notificações, senão você não vai ficar sabendo quando eu postar vídeo. Clique em curtir, se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e é isso. Um beijo, tchau! Faz um convite para ir para o seu casamento a um preço, segundo o P do marketing, a zero reais. Então, é muito fácil... Ou não, né? Tem que levar presente. Se levar presente, não pode ir para o casamento. Ainda bem que nós não estamos ao vivo. Ainda bem, eu não vou poder cortar. Porque essa é a piada. Você entendeu? Mas tudo bem, não tem problema. Não tem se pôr. Isso eu vou colocar depois do vídeo. Mas vamos lá. Uma rua escondidinha, não tiver gente movimentando na sua... Ferruge! Por que eles estão bravos? Não é só... 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 Não é só...